Qual a relação entre a taxa Selic e o CDI? Como já falamos em um dos nossos vídeos anteriores, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da economia, definida pelo Comitê de Política Monetária. Ela é o principal instrumento da política monetária do Banco Central para manter a inflação controlada, dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Já a taxa DI, popularmente chamada de CDI, é a taxa de juros que o banco cobra ao emprestar dinheiro para outro banco. É a taxa de rentabilidade dos Certificados de Depósitos Interbancários, ou CDI, que são os títulos utilizados pelas instituições financeiras quando elas realizam empréstimos entre si. Apesar de serem duas taxas diferentes, a taxa Selic serve como referência para a taxa DI praticada entre os bancos. Normalmente, a taxa Selic possui um valor levemente maior que o CDI. Ambas as taxas são muito utilizadas como indexadores de títulos pós-fixados. A taxa Selic é o indexador do título público do Tesouro Direto, conhecido como Tesouro Selic. Já o CDI é o indexador de vários títulos privados, como CDBs, LCAs e LCIs. Sendo assim, a rentabilidade bruta do Tesouro Selic é aproximadamente a mesma de um CDB com a taxa de rentabilidade de 100% do CDI. Aproveite para conhecer mais sobre Tesouro Direto e suas diversas opções de investimento no nosso novo site www.tesourodireto.com.br e siga-nos nas redes sociais em arroba tesouro direto.